Garantido Sou batuqueiro, meu amor é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, e sou feliz o ano inteiro Em Parintins é tradição, brincar de boi no São José Na cadência do surdão, na virada da caixinha No swing do repique, no toque ritmado das palminhas Vem brincar ao sabor da emoção No compasso do rocar, no embalo da canção Garantido 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 Garantido, meu amor, meu campeão Garantido 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 Sou batuqueiro, meu amor é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor é verdadeiro, sou vermelho de paixão Garantido 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 Garantido